Depois dos brasileiros brincarem bastante com a criatividade, a invencionice e as engembrações brasileiras, a NASA veio e ela está em Canela, nesse hotel, e aqui temos as roupas dos astronautas. Venha visitar! A gente fazia as necessidades no espaço, está aqui a resposta, coletor de urina, e aqui, a fralda espacial Boeing. Museu da NASA em Canela, Rio Grande do Sul, mais de 200 peças, peças originais e réplicas. Percorrer, um foguete espacial. Portilha frontal do módulo de comando Apolo. E aí E aí A autora com condição 11 motores, diretidos em 3 estagens, de 3 dias até o seu destino. Estamos chegando no nível da casa de sua avó e assim que... ...es uma das orelhas. Na NASA descobriram que quem vai à lua nunca mais volta o mesmo, volta lunático. Aqui as lojas com os produtos da marca NASA, até uma canequinha para você poder lavar para a casa.